Em Tubarão, ruas enfeitadas mostraram o caminho a seguir para os milhares de fiéis. A procissão percorreu várias ruas até chegar na catedral. O momento lembra a trajetória de Cristo até o Calvário, e desta forma, preparando os devotos para a festa de Páscoa. A procissão de Nosso Senhor dos Passos é o momento onde os cristãos relembram, principalmente, o encontro de Jesus com Nossa Senhora das Dores, a Mãe do Cristo. Com a proximidade da Sexta-feira Santa, outras atividades religiosas irão acontecer.